Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas e nesta edição a gente destaca o trabalho das câmaras especializadas do Conselho. Você vai ver uma entrevista sobre geoprocessamento e a importância desse processo na consolidação de roteiros turísticos e ainda a campanha de popularização do teatro e da dança, que mais uma vez tem o teatro do Craya Minas como um dos palcos da festa. É agora, fique com a gente! Um espaço para informar, tirar dúvidas e resolver pendências de profissionais e empresas no exercício das profissões e atividades. Com estas propostas, foram criadas as câmaras especializadas dos conselhos regionais. Confira! No Craya Minas, as câmaras são de agrimensura, agronomia, civil e elétrica. Tem ainda as câmaras de geologia e engenharias de Minas, engenharia química, mecânica e metalurgia, além da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho. E se julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização e infrações do Código de Ética, são algumas das atribuições das câmaras especializadas, a responsabilidade de conduzir a fiscalização e a área técnica do Conselho, de forma ética, transparente e profissional, fica a cargo do diretor técnico e de fiscalização. É uma responsabilidade com os rumos da nossa engenharia e responsabilidade também com os nossos profissionais que atuam no mercado e também uma grande responsabilidade com os futuros profissionais. São os nossos alunos que estão vindo das várias escolas de engenharia de Minas, que vão fazer seu registro aqui no Conselho e estarão submetidos à nossa fiscalização. Para Marcos Venícius Gervásio, tão importante quanto sugerir medidas para o aperfeiçoamento da atividade do Conselho, são o comprometimento e as ações dos coordenadores e conselheiros de cada Câmara. As câmaras são órgãos deliberativos que têm como função julgar e deliberar sobre todos os assuntos pertinentes àquela modalidade, dentro da nossa legislação. A título de exemplificação, todo curso recém-instalado, o MEC aprova e a Câmara vem para poder fazer o seu registro e dar atribuição para aquele formando. Todo alto de infração, todo alto de infração que é lavrado pela fiscalização, a primeira instância de julgamento é a Câmara. Estudantes e população também podem e devem ter acesso às câmaras especializadas do CREIA Minas. As câmaras promovem durante o decorrer do ano inúmeras atividades, de visitas a escolas, de palestras, palestras orientativas sobre o funcionamento do Conselho, sobre a estrutura do Conselho, para que o aluno já tenha uma visão antecipada do que está por vir quando a sua formatura. Alguns temas são discutidos em diversas câmaras e para trocar experiências e promover um alinhamento de ações, foi criado o Fórum dos Coordenadores de Câmaras. Esse coordenador leva até esse fórum algumas propostas para ser discutidas, elas são analisadas, votadas, depois de votadas, aí ela volta a formação para a Câmara e encaminha para o plenário e para o presidente. O caminho é esse, é sempre este apoio. Minha expectativa é que todas essas propostas que a gente encaminha, seja dessa forma que eu te falei, mais objetivas, mais concretas, mas que elas tenham início, meio e fim. Que elas possam, de fato, ser concluídas. E a nova mesa diretora do CREIA Minas foi apresentada durante a segunda sessão plenária de 2015. Vamos ver. O auditório do CREIA Minas ficou lotado para a segunda plenária do ano. Depois da execução do hino nacional, o presidente do Conselho, o engenheiro civil Jobson Andrade, abriu a reunião falando das propostas para 2015, como a alteração do manual de prestação de contas e a continuação das atividades do CREIA Cultural. Jobson também destacou a participação positiva na mídia da Câmara de Mediação e Arbitragem. O ponto alto da plenária ficou por conta da indicação para o cargo de vice-presidente do Conselho, o engenheiro civil e sanitarista Gilson de Carvalho Queiroz. No discurso, ele relembrou a trajetória que percorreu dentro do CREIA Minas, como ex-diretor e também ex-presidente do Conselho, e se mostrou animado com as responsabilidades da nova função. Durante a gestão, uma das propostas do vice-presidente é atuar junto ao Conselho para aumentar a representatividade da engenharia no cenário nacional. Com a posse de Gilson Queiroz, a nova diretoria do CREIA para o Triênio 2015-2017 ficou assim. Presidente, engenheiro civil Jobson Andrade. Vice-presidente, engenheiro civil Gilson de Carvalho Queiroz Filho. Diretor administrativo e financeiro, engenheiro de Minas, Denis de Oliveira Aires. Diretor de atendimento e acervo, engenheiro agrônomo Gustavo Costa de Almeida. Diretor de planejamento, gestão e tecnologia, engenheiro mecânico José Caldeirani Filho. Diretor de relações institucionais, engenheiro mecânico Josias Gomes Ribeiro Filho. Diretor técnico e de fiscalização, engenheiro civil e de segurança do trabalho, Marcos Venícius Gervásio. E diretor de recursos humanos, engenheiro eletricista Renato de Oliveira Medina. Celulares, baterias, aparelhos de som, TVs, com tanta oferta, os eletroeletrônicos são descartados cada vez mais cedo, né? Mas você se preocupa com essa destinação ou joga tudo no lixo doméstico mesmo? Muita gente não sabe, mas todo este material que polui o meio ambiente e causa danos à saúde, pode e deve ser reutilizado ou reciclado. O que faltam são mudanças de conceitos sobre o que é lixo e, claro, mais informação e locais de coleta. Da geladeira à máquina de lavar, do celular ao ar-condicionado, do tablet a diferentes baterias. Milhares desses eletrônicos são produzidos e vendidos todos os dias no mundo inteiro. E basta algum simples defeito para serem trocados por outros produtos novos, quase na mesma velocidade em que a tecnologia vai avançando. Resultado? Pilhas e pilhas de sucatas. A preocupação? Um aparelho descartado de forma irregular traz sérios danos ao meio ambiente. O computador, por exemplo. Uma máquina desta é composta de chumbo, cádimo, mercúrio, cobalto. Poluem o solo e os lençóis freáticos. Para o ser humano, esses materiais podem provocar sérios danos à saúde, como distúrbios neurológicos, baixa imunologia do corpo, irritabilidade e até depressão. Segundo a ONU, o lixo eletrônico cresceu atualmente três vezes mais que o convencional. Em 2014, foram produzidas mais de 50 milhões de toneladas desse tipo de lixo no mundo todo. No Brasil, foram descartadas mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de resíduos. Por isso, a sociedade moderna vive um dilema. O desenvolvimento tecnológico é essencial. Mas o que fazer com o que a princípio não tem mais utilidade? A resposta pode estar em três palavras. Reduzir, reutilizar e reciclar. Iniciativas regionais merecem destaque nesse caminho para o descarte correto. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, esta empresa faz a triagem de computadores que não são mais utilizados. As peças são separadas e podem ser recuperadas. Algumas são repassadas até para outros países. Um setor que tem muito potencial para crescer. Em média, 50 toneladas de equipamentos chegam aqui todos os meses. Computador, celular. Celular que funciona ainda, mas não tira foto, não entra na internet, o pessoal não quer mais. A mesma coisa com computador, que não roda programas mais novos. E então chega das mais variadas formas. Equipamento de som também, muito antigo. Telas, televisões hoje. Televisão e monitor, a maioria chega funcionando ainda. TV de tubo e monitor de tubo. Para Ricardo, ainda é preciso solucionar alguns problemas. O descarte incorreto desse tipo de lixo é cultural. Faltam políticas e campanhas para conscientizar a população e mostrar que é possível reutilizar os eletrônicos. Observando isso, ele resolveu montar o centro de reaproveitamento. Você não pode mandar para o aterro, a prefeitura não recolhe, o ferro velho não compra isso. Então, às vezes compra, tira uma parte, mas joga o resto que não interessa fora. Então, a proposta nossa é justamente de dar destino para todo tipo de resíduo. Essa ideia só é mantida com parceiros. Funciona assim. Coletores de resíduos estão espalhados em vários pontos da cidade. Nesta associação, os funcionários participam da campanha há quatro anos. Posso dizer sim, foi positivo, as pessoas se interessaram, tiveram curiosidade, participaram do descarte. Mas, como eu disse, é pontual. A gente precisa de uma ação um pouco mais abrangente. Mas sim, dentro do nosso papel, nós conseguimos atingir um objetivo. O ato de reutilizar se faz com ações. A base de toda essa pirâmide, na verdade, começa com a formação de multiplicadores desse conhecimento. No Centro Mineiro de Referência em Resíduos em Belo Horizonte, pessoas a partir de 16 anos fazem o curso para aprender que o lixo eletrônico pode ganhar uma nova vida. No projeto 3R-PCs, os estudantes aprendem a fazer a reutilização das máquinas. Computadores considerados fora de linha são remontados por eles. Ao final, são doados para instituições e pessoas carentes. Segundo o professor, uma boa ideia para reformular a ideia do que realmente é lixo. O lixo que a gente produz em casa é bem pouco, se a gente for analisar. A maioria do que a gente gasta em casa pode ser reutilizado, reciclado. E é aí que a gente tem que pensar, individualmente, o que cada um pode fazer para contribuir com essa minimização desse problema, que realmente está se tornando um problema muito sério. No próximo bloco, tem campanha de popularização do teatro e da dança no palco do CREA Minas. Não saia daí, eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia, ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas, avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas, avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas, avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Você sabe o que é geoprocessamento e qual a relação dele com a consolidação de roteiros turísticos? O assunto é tema da nossa entrevista de hoje. E aqui no estúdio, a gente recebe o engenheiro, cartógrafo e professor adjunto pelo Departamento de Cartografia do Instituto de Geossciências da UFMG, Rodrigo Afonso de Albuquerque Nóbrega. Rodrigo, prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é meu. Começa explicando para a gente o que é geoprocessamento. Bom, vamos lá. O nome, o termo geoprocessamento, às vezes parece um pouco pesado, mas a ideia é simples. É uma forma de você tomar decisão ou apoiar uma decisão baseada em informação espacializada. Informação que pode ser colocada sobre um mapa. Hoje o geoprocessamento, porque a parte de cartografia, isso a gente sabe desde a era do descobrimento. Mas isso é uma coisa que está sempre sendo, cada vez mais precisa disso. Não se acaba assim com o mapa. Não, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário. O mapa, ele precisa ser atualizado. Então é uma das grandes demandas. Uma das grandes demandas e frente de trabalho em geoprocessamento é a atualização da base de dados cartográfica. A atualização dos mapas. E isso, por exemplo, no GPS, por exemplo, uma situação que a gente se perde é porque está faltando atualização. Está faltando o trabalho de geoprocessamento. Explica pra gente. O GPS trabalha com dois sistemas, de uma forma bem simples. Uma, ele é um receptor de rádio, que ele calcula a sua posição baseada na distância com o satélite, que faz triangulação. Então ele vai passar a ter a coordenada, a latitude, longitude e altitude do ponto, e o determinado tempo. O outro, por exemplo, dentro de um sistema celular, no GPS de carro, ele tem esse rádio, e ele também tem uma base de dados, que é um mapa digital. Se esse mapa não estiver atualizado, ele, por exemplo, a sua coordenada latitude e longitude calculada, ela não é mostrada no mapa. Então fica o carro navegando sem estrada. Agora, no geoprocessamento com relação a roteiros turísticos, o que é isso é importante? O que é relevante esse trabalho? Pois é, tem muitas regiões que a economia depende do turismo, ou que a economia poderia ser inflamada, inflacionada com o turismo. O geoprocessamento pode ser um sistema que ajuda a atração do turismo, por exemplo, se você tiver todos os dados, as informações disponibilizadas na internet, ou conectando, por exemplo, os locais de interesse turístico, os pontos turísticos, a rede de hotelaria, de pensão, de pousadas que você tem na região, guias turísticos, opções de restaurante. Então, é porque quando você tenta traçar o perfil do turista de uma forma genérica, mas quando trabalha com pessoas, a coisa não é tão linear. Então você tem que deixar uma certa liberdade para a pessoa criar dentro do arcabouço de informações que ela quer visitar, que ela quer conhecer, ela tem que ter uma certa liberdade para optar. O geoprocessamento pode suprir essa demanda. Então ele poderia me dar roteiros para quem gosta de cachoeira, para quem gosta de natureza, mas não é exatamente uma cachoeira. Eu posso ter várias opções dentro de um mesmo ambiente? Pode. O geoprocessamento me daria isso? Para mostrar o poder da ferramenta, se você pensa no sentido, o usuário pode definir as cachoeiras que ele quer visitar, ele já tem mais ou menos os pontos turísticos e o sistema pode retornar para ele um roteiro, inclusive sugerindo restaurantes, esse tipo de coisa, pousadas. Agora, o nosso tempo está terminando e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de projeto também da Ferrovia Norte-Sul. Também que são planejamentos que o geoprocessamento ajuda a fazer antes para evitar gastos de dinheiro desnecessários no futuro. Exatamente. Eu costumo dizer que geoprocessamento é, para a gestão pública, é uma ferramenta que possibilita você minimizar o seu erro. O geoprocessamento trabalha em várias escalas, desde a escala urbana ou para turismo. Então, recentemente na UFMG, a gente desenvolveu um sistema de suporte à decisão, que foi usado pelo Ministério dos Transportes, especificamente pela Valec, de Construções Ferroviárias. Tem um trecho, o segmento sul, ele vai do interior do estado de São Paulo ao porto de Rio Grande. São aproximadamente 1.300, 1.400 quilômetros. A quantidade de variáveis que entra no planejamento de transporte é muito grande. E ela é muito maior do que era no passado. A primeira coisa que a gente pensa em transportes são impactos ambientais. E, na verdade, para uma ferrovia, uma obra de infraestrutura de grande porte como essa, ferrovia de alta capacidade, a principal demanda é o mercado e o cenário logístico. Então, você tem que combinar junto as várias variáveis de mercado, as várias variáveis logísticas. Um exemplo, temos que tirar caminhão das estradas. Então, isso é um cenário logístico. Variáveis físicas, por exemplo, o que é mais barato, o que é mais viável para a engenharia? Você desviar de uma montanha ou você fazer um túnel? Então, a princípio... Mas tem que pensar a longo prazo também, né? A longo prazo. Agora, pensa numa ferrovia. Quanto custaria isso você evitar de fazer um túnel? E fazer um desvio projetando isso para 50, 60, 100 anos? Que seria o prazo de... estimativa de prazo de uma ferrovia. Mas isso que é o certo, né? Exatamente. É programar todas essas dificuldades hoje para que amanhã isso tudo funcione normalmente. Exatamente. E aí é a forma que tem de abraçar todas essas variáveis e apoiar um processo de decisão. O geoprocessamento também trabalha nessa. Ok. Rodrigo, muito obrigada pela participação. E volte mais vezes. Foi um prazer. Bom, gente. O Teatro do Creia Minas está mais uma vez entre os palcos de Belo Horizonte que fazem parte da campanha de popularização do teatro e da dança. São mais de 160 espetáculos por toda a cidade a preços populares. Oportunidade para os artistas e o público que lota as salas. No Creia Minas, quatro peças estão em cartaz e prometem boas risadas. A campanha traz a magia do teatro para crianças e adultos. Entre comédias, dramas, musicais e espetáculos infantis, este ano são 161 peças. A 41ª campanha de popularização do teatro tem como tema Curta a Campanha, uma forma de atingir também as redes sociais. Entre as novidades deste ano, os variados locais de compra de ingressos. Para o diretor do Simparc, Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais, o principal atrativo é, como sempre, o preço acessível a todos. O nosso objetivo é que a partir da redução do preço a gente viabilize a ampliação de pessoas que passam a ter acesso ao projeto a partir dessa redução. E além disso, como a gente conta com recursos do governo, através de incentivos fiscais, nós temos uma distribuição de ingressos gratuitamente para segmentos que mais necessitam de incentivo. Seja os deficientes físicos, seja o menor, seja os jovens em recuperação, seja de vícios, seja de algum delito que tenha cometido. Essas são ações que são feitas pelo projeto também como forma de inclusão social. Oportunidade não só para quem gosta de assistir aos espetáculos, como também para quem vive de fazer teatro. O princípio do projeto é que só participam produções de Minas Gerais. Prioritariamente as de Belo Horizonte. E que sejam todos profissionais. Esse é o pré-requisito básico. Não há nenhum problema em trabalhar a produção local, trazer artistas de outros estados para compor sua produção. É até para nós um prazer. Mas a produção em si tem que ser de Minas Gerais. Realidade que Alexandre valoriza. Quatro peças que ele produziu são apresentadas no auditório do CREA Minas. Duas infantis e duas comédias para adultos. Às 16 horas nós temos Deu a Louca na Chapeuzinho, uma sátira muito bacana. E às 17 horas nós temos A Bruxinha, Boazinha e o Príncipe e Valente. Todos os dois espetáculos deixam uma mensagem muito legal no final. A criançada curte bastante. E à noite, para quem quer dar uma risada bacana, muito legal, às 19h30 nós temos Ainda Mata o Meu Chefe. E às 21 horas nós temos Casar ou Comprar uma Bicicleta. A campanha tem atraído muitos espectadores. No ano passado foram 390 mil pagantes. E a expectativa deste ano é de um público ainda maior. Em relação às peças que estão em cartaz no CREA Minas, a realidade não é diferente. E fechamos o ano passado com mais de 4 mil pessoas. A expectativa para este ano é de mais de 6 mil pessoas nos quatro espetáculos. Para se divertir e se encantar, opções não faltam. E tempo tem de sobra. Afinal, a campanha que começou no janeiro vai até o início de março. A campanha de popularização do teatro e da dança vai até o dia 8 de março. Lembrando, no Teatro do CREA Minas tem sessões às 4h e 5h da tarde e às 7h30 e às 9h da noite. O endereço é Avenida Álvares Cabral, 1600, no Santo Agostinho. Não perca! O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro! Transcrição e Legendas Pedro Negri